A Unesco foi criada em 1945, logo após o término da Segunda Guerra Mundial, com o objetivo de promover uma cultura para a paz. A Unesco conta hoje com 195 Estados-membros e 8 Estados-associados, desde o ingresso da Palestina em 2011, e, portanto, é um número superior ao da própria Organização das Nações Unidas, o que faz da Unesco um foro universal por excelência e, portanto, uma caixa de ressonância para a defesa dos interesses nacionais. A promoção da cultura para a paz adquire hoje uma dimensão diferente em função tanto das transformações ocorridas no sistema internacional quanto dos novos desafios que surgem no início do século XXI, como, por exemplo, o combate à pobreza, a revolução científico-tecnológica, a própria evolução do processo de governança internacional. Para fazer frente a esses desafios, a Unesco promoveu uma ampla e profunda reforma da organização de maneira a que englobasse, além da sua missão de promover a paz, também a promoção do desenvolvimento sustentável e do diálogo intercultural. Os programas da Unesco refletem hoje esses desafios e, portanto, a maior importância que adquirem os temas sociais e a era do conhecimento. A Unesco hoje é considerada um parceiro absolutamente importante para o Brasil na medida em que essa parceria significa uma oportunidade para as instituições brasileiras desenvolverem em conjunto com a organização conceitos inovadores e soluções para os desafios que se apresentam. Hoje, essa parceria atende não somente aos interesses e às necessidades da sociedade brasileira, mas também de terceiros países através da cooperação trilateral. Obrigada. 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 Obrigada.